oi gente tudo bem estou aqui mais uma vez poder falar com vocês é com imenso prazer que volto ao ar para poder falar com vocês da minha felicidade já estamos aproximando no final do ano e muitos esqueceram que o final de ano o verdadeiro sentido do Natal porque o verdadeiro sentido do Natal não é comprar presente não é trocar presente mas sim o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Cristo o nascimento do menino Jesus que nasceu cresceu e morreu morreu por nós todos estou aqui para falar para vocês que o Natal não é comprar presente não é trocar presente mas o Natal é o amor é esperança é a certeza de um ano novo é a certeza da diferença pense nisso não pense só em comprar presente em dar presente em comer em beber não não é isso não o Natal é mais do que isso é o nascimento do Cristo é o nascimento de Jesus Cristo aquele que morreu na cruz por nós nasceu cresceu viveu e morreu e morreu o Natal é paz o Natal é esperança o Natal é vida o Natal é o melhor é tudo de bom mas temos que acreditar em Jesus Cristo aquele que nasceu por nós que perdoou os nossos pecados que levou consigo todas as dores lá naquela cruz esse é o verdadeiro sentido do Natal lembre do nascimento de Jesus Cristo lembre que ele é o rei dos reis esse é o verdadeiro sentido do Natal eu quero agradecer a todos por esse momento de poder estar me ouvindo de poder estar transmitindo essa imagem a você esse momento que eu posso estar compartilhando com você o verdadeiro sentido do Natal pense nisso porque eu tenho a certeza que você será mais feliz feliz Natal a todos e um próspero ano novo cheio de paz cheio de amor cheio de esperança feliz Natal feliz Natal feliz Natal muito obrigado